Sua beleza Sua beleza Simpatizo Seu corpo sensual Seu eu Uma pétala de rosa Igual E tem um sorriso de criança Que se sente feliz por ser amada Exatamente igual Esse meio teu jeito Esse jeito especial De ser alguém Sua beleza Natural Tem um brilho de uma cor dourada E esses seus cabelos lindos Lindos como o mar Lindos sorrisos E esse olhar Que eu simpatizo Seu corpo sensual Seu eu Uma pétala de rosa Igual E tem um sorriso de criança Que se sente feliz por ser amada Exatamente igual Esse meio teu jeito Esse jeito especial De ser alguém 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 De ser alguém Perafabival de si Especial de ser alguém Perafabival de si